Olá, seja bem-vindo ao canal Clique Esportes e Notícias. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Na tarde desta terça-feira dia 26, o caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão, se entregou à Polícia Federal do Estado de Santa Catarina. Ele estava considerado foragidos pela PF, com mandado de prisão em aberto, emitido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decretado em 1º de setembro. A principal acusação contra o caminhoneiro é de que ele teria incitado as manifestações do dia 7 de setembro. Zé Trovão teria viajado do México, onde estava escondido, para o Peru na semana passada com o objetivo de retornar para o Brasil. De lá, o caminhoneiro teria retornado ao Brasil no último final de semana e ficou escondido alguns dias com sua família, até se entregar hoje. A defesa agora vai tentar converter a prisão preventiva de Zé Trovão em medidas cautelares, para permitir que ele cumpra prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica.